Música É, finalmente a Esmeralda Mestre voltou de onde pertence. Muita gente tenta roubá-la, mas graças a mim sempre estou aqui para protegê-la. Hum? Sério? Sempre? Ah, mas o que você faz aqui? Você sabe perfeitamente que me atrai as coisas que brilham. Mas essa não é a razão por eu estar aqui. Mas porque achei muito engraçado o seu comentário. O que se refere? Bom, segundo você, sempre está aqui para guardar a Esmeralda Mestre. Mas você engana você mesmo, fingindo ser um bom guardião. O quê? Eu sou um bom guardião? Sim, claro que sim. Um bom guardião que deixa a sua Esmeralda Mestre à sua sorte. Quando você está em corridas... Ei, saiu do meu caminho! Em aventuras com seus amigos... Já chegamos! Sério? Ui! Ou em competições olímpicas... É! Esse jogo não tem sentido. Então, pode dizer que você é um péssimo guardião. Ah, sim? Eu posso ver que você é uma grande prostituta. Mas o que deu nela? Não precisava me bater. É a versão brasileira. Tinha que horas e ver. Tinha que horas e ver. Tinha que horas e ver.